É que é muito bom amar esse Deus tão maravilhoso. E sejam profissionais quando se formarem aqui, que mudem o mundo para melhor. O povo de Deus. O povo de Deus nunca tento andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o poder está. Também sou eu, meu Senhor. O povo de Deus nunca tento andava, mas à sua frente alguém caminhava. O amor de Deus nunca se acordava Mas na sua frente alguém caminhava O amor de Deus era rico de nada Só tinha esperança e o poder de estar Também sou o teu nome, Senhor Estou nessa estrada Se a frente a tua graça Me basta mais nada Também sou o teu nome, Senhor Estou nessa estrada Se a frente a tua graça Me basta mais nada Quem sou o teu povo, Senhor? Estou nessa estrada Somente a tua graça Me basta mais nada Sou o teu povo, Senhor Estou nessa estrada Somente a tua graça Me basta mais nada Somente a tua graça Me basta mais nada Somente a tua graça Me basta E mais nada E mais nada Ele abriu o céu Amém? Ele é... A gente não pode nada, não, gente